Já que estamos falando de empreendedores, olha só, vamos falar de iniciativas bem legais. Com o tema Use Suas Ferramentas e Mostre Suas Competências, a campanha Lacre Solidário 2019 quer chamar a atenção para o direito à locomoção e como a inclusão por meio de uma cadeira de rodas pode impactar a vida de quem precisa dela para se locomover. Quem tem mais informações agora sobre a campanha é o repórter Moisés Stucker. A campanha já tem sete anos e está presente em sete estados com mais de 250 postos de coleta. E aqui ao meu lado a gerente executiva da Fundação Fritz Miller que tem mais informações. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria contar um pouquinho da história da campanha. Ela nasceu já sete anos atrás. Essa campanha existia pelo Brasil todo, já em parceria com róteres de todo o Brasil. Só que aquele mito, eu estou doando o Lacre, realmente isso é entregue ou não, então o Rotary procurou a Fritz Miller, a gente tinha um projeto e a gente fez o primeiro ensaio. E eu acho que a comunidade toda abraçou a causa em função da transparência que a gente dá na campanha. Então tem um site exclusivo só para as informações, com todas as informações da campanha, onde tem os postos de coleta, onde as pessoas podem se mobilizar para recolher, quais são os critérios para as entregas de cadeira, então quanto que é arrecadado e quem são os beneficiados. Eu acho que toda essa transparência, ela dá uma credibilidade e as pessoas vão se engajando cada vez mais, ano a ano. Qualquer pessoa pode doar? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode doar. Ela pode ser também um posto de coleta. Então daí, entrando no site, desculpa, campanha Lacre Solidário, você tem todas as informações. Ele é bem autoexplicativo, tem as informações, um local perto da sua casa, onde você pode levar os seus lacres. A fundação também está de portas abertas para receber. E se quiser ser um posto de coleta, também tem os critérios. Qual é a responsabilidade de um posto de coleta? Então está bem informado no nosso site. E a ideia agora desse oitavo ano é a gente trabalhar a questão da inclusão. Porque além de melhorar a qualidade de vida com a entrega da cadeira, a gente está proporcionando que ele tenha um melhor meio de locomoção, que pode possibilitar ele a estudar, a trabalhar. Então a gente vai incentivar que esse cadeirante, ao receber, também se insira na comunidade. Porque até então, às vezes, ele tem essas limitações, mas com o auxílio da cadeira, ele pode ter essa mobilidade e está se engajando também, tendo uma vida normal, como todos nós. Certo, muito obrigado pelas informações. Só lembrando que qualquer pessoa pode fazer a doação, pode também ser um posto de coleta, como foi falado agora na entrevista. E você pode procurar o site que está aparecendo agora na sua tela para mais informações. Eu volto com você no estúdio do Balanço Geral. Tá certo, obrigado Moisés. É importante participar, né?